Música Vamos voltar a falar de chuva. No bairro Vitória, a situação dos moradores também ficou complicada nesta terça-feira. Nossa equipe registrou os transtornos, a reclamação e o desespero das famílias. Lentamente, a água foi invadindo a maioria das casas do bairro Vitória. Um córrego entupido causou transtorno aos moradores da região. As ruas não possuem infraestrutura alguma. Asfalto, somente nas principais. A Travessa Cruzeiro do Sul, por exemplo, é toda tomada por mato ou lama. E com a chuva, a situação torna-se ainda mais crítica. Em determinado ponto da travessa, nem os carros conseguem passar. O trajeto é feito a pé. E no início da rua, os primeiros sinais de alagação. A casa da dona de casa, Terezinha de Jesus, é a primeira alagada. Mas, no caso dela, a água fica no quintal. Mais pra frente um pouco, uma realidade ainda mais impactante. A água da chuva invadiu diversas residências, desabrigando grande parte dos moradores. Uma criança quase se afogou na água que tomou o quintal de sua casa. Meu vizinho ali atrás ia perdendo o filho dele. Na hora que ele acordou, o filho dele estava afogado na água já. Então, ele tirou parte das coisas e o resto perdeu também. E é a segunda vez que acontece isso aqui. Solidários uns com os outros, a própria população empenhava-se em ajudar na retirada dos móveis. O que não foi nada fácil. A tentativa deles é salvar aquilo que for imprescindível. Na casa da dona Maria das Graças, não deu pra salvar praticamente nada. Ela foi acordada pela água que invadia sua sala. Mesmo com a ajuda dos vizinhos, não conseguiu retirar tudo. Nunca tinha visto uma lacação dela. Coisas que a gente passa 12 anos, 15 anos pra ganhar e acaba no dia. Os moradores aqui dessa região do bairro Vitória estão expostos a diversos tipos de perigo. Você acompanha aí imagem de crianças tomando banho nessa água que vem da chuva do córrego que entupiu. Tá subindo aqui, invadindo várias casas aqui nessa região do bairro Vitória. Além disso, a presença também de animais peçonhentos dentro das residências. E o acesso desses moradores também fica completamente limitado. Pelas imagens você pode ver que quem está do outro lado só tem acesso a esse lado do bairro por essa rua que está completamente tomada pela água. O meu vizinho foi lá na minha casa de manhã, ele me chamou, me acordei. Aí quando ele ia abrir a porta, vinha uma cobra que era de 2 metros de tamanho. Aí nós fico indignado por causa do tempo da eleição, vem deputado, vem um diabo a 4 da nossa casa. Aí duvido se tem algum hoje aqui pra ver as nossas consequências que nós estamos passando aqui. Eu já perdi guarda-roupa, perdi armário, só não vou perder o resto porque nós estamos atrepando. Até mesmo a fiação elétrica do lugar comprometia a segurança da população. Em postes improvisados era possível notar o perigo dos fios que quase encostavam na água. Sem falar nas doenças que podem vir junto com a água da chuva. Sem saída, os moradores esperam apenas que a chuva dê uma trégua para que eles possam refazer tudo aquilo que foi desfeito.